Vamos lá então, o Miguel vai começar o desafio do travessão Três tentativas, hein? Aceitou a primeira, já ganhou 50 Beleza? Vamos lá Quando quiser Já foi o primeiro, hein? Terceira e última tentativa do Miguel Já era, perdeu Agora o Paulo Gabriel, e aí, Paulo? Vai encarar o desafio? Sei, não 50 conto, hein? Tem que acertar o travessão Desafio do travessão, valendo, vai Já foi o primeiro Segunda tentativa, segunda tentativa Bora, Paulo Gabriel Ah, Gabriel Última tentativa do Paulo Gabriel Ah, também não foi O Gabriel vai representar o Adriano Que não pôde estar com a gente aqui hoje O Gabriel tem cara de boleiro, bicho Uh, caramba, bicho Segunda tentativa Bora, Gabriel É 50 conto, vai fazer o que se tu ganhar Com os 50 reais Bora, Lewandowski Aê, caramba, ganhou Dá o tchau pra galera aí Olha Fala, tem boca pra falar, vai Ele tá muito emocionado Pode vir, pode vir Vocês são as estrelas Pessoal, tá acabando? Pessoal, deixa eu aqui agradecer mais uma vez a Nazaré Por ter presenteado aqui o Minos E era a bola do jeito que eles queriam Uma bola da pênalti, não é isso, Paulo? É isso, Miguel? Gabriel ganhou 50 conto, já transferei Vou já publicar aí o comprovante Tá bom? E é isso, pessoal Obrigado por ter compartilhado Por terem colaborado aí no vídeo Nazaré, um beijo pra você também Bora ver que isso é mais pesinho Olha Vamos lá.